alguns sinais ele vai te dar, tipo, se ele não quiser, não força, tá? Deixar ele ir. Exatamente, deixar ele ir. E tem uma outra coisa que a gente faz, a gente pensa muito, né? Quando o cachorro não quer, ele vai demonstrar, vai virar cara, vai beber focinho, ele vai... sei lá, às vezes o cachorro sai pra farejar, sabe? A aproximação da pessoa, o cachorro sai e vai farejar. Isso é um sinal de que ele não tá afim, que ele não quer. E quando ele quer, ele vai. Então, deixar ele mesmo meio que entender, tipo, não, quero real ou não quero real e aí você fazer esse reforço. Mas uma coisa que provavelmente, quando ele não quer, ele deve se encostar mais em você. Depois repara isso, ele meio que deve dar uma afastada ou se encostar em você ou pedir algum tipo de retorno e a gente, eu posso falar até de um reforço seu. Tipo, eu não tô satisfeito, sabe? E aí começa a pensar nisso e ver o quanto que ele tá disposto a uma nova, uma nova, uma novas amizades, né? E isso é até uma das coisas que eu falo, né? Que eu falo bastante que, tipo assim, cara, meu cachorro não precisa de novas amizades. Ele tem, eu, minha esposa, qualquer um que chega lá, se abre, mas ela não precisa de novas amizades. É entender o quanto isso é real necessário, tá? Se você falar pra mim, putz, Rafa, se fosse com outro cão, eu tava pensando em deixar ele na creche, etc, tal, aí eu acho que, beleza. Só cuidado pra coisa não levantar, né? Não piorar pra ele não virar um cão reativo, tipo, viu? Qualquer pessoa que se aproxima a sair latindo pra todo mundo querendo morder, isso não pode, isso tá errado, mas entender que, pô, às vezes ele tá ok e ele não quer e segue, continua a caminhada e segue a vida, tipo.